MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Animação cultural. Animação cultural 2007, 2000 e daí o da ESS. Já não há, já não há, hein, Rafa? E aí, qual é que é que é você? Faz o sistema. Olha, ficam aqui, vamos embora. Olha. Ficam aqui, vai embora. Ficam lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? No, 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 no! O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O Igor, o Igor, o Igor, sem exato tem esse caminhão. O Igor, o Igor, sem exato tem esse caminhão. O Igor, o Igor, o Igor, sem exato em outros lugares há um novo dia. Vou deixar o entendeu! Vamos, 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 vamos! Você está tudo bem! Vou deixar o segundo dia. Olha, olha! Vem, vem! 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 Seu filho está à espera, não lembras nem? Não peiores! Vem! É a đaude! Pagam! Não! Pagam! Pagam! Boa noite. 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 Olha a cara, olha a cara! Olha a cara, olha a cara! E aí Você vai virar? É isso aí? Sim, é isso aí? ! Olá! 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Galerada! É tudo a afastar do camião! Galerada entre as pessoas! Tudo a afastar do camião Ninguém siga o pé Ninguém siga o pé Ninguém siga o pé Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.